Salve, salve pra você, ligado aqui no Paródias FC, aqui quem vos fala é o ADM mais aleatório do Brasil, também conhecido como narrador com clubismo, e eu estou aqui hoje pra inaugurar uma nova série aqui no canal que se chama Rolês FC. Essa série consiste em ir pra estádios, ir pra rolês, ir pra jogos e trazer esse conteúdo futebolístico em vídeo, num conteúdo bem legal aqui pra vocês. E pra inaugurar, o primeiro episódio dessa série era um rolê que eu fiz lá em Brasília ano passado na final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, que vão jogar hoje. Então já vamos entrar no clima desse jogão, curtindo esse rolê super especial que eu fiz lá em Brasília. Eu gravei um conteúdo bem legal, só que ainda não postei em lugar nenhum nesse tempo todo e vou trazer em primeira mão pra você essa grande final que você vai acompanhar a partir de agora. Nós já voltamos com as paródias, coisas que vocês pediam muito aqui no canal, né? Se você não viu ainda, clique aqui no canal pra você ver o último vídeo postado antes desse. É a paródia do Brasileirão que a gente soltou. E também, além das paródias, estamos inaugurando outros tipos de conteúdos, como essa nova série Rolês FC. Lembrando que essa série é patrocinada pela Bete Nacional e nós vamos, nós do Paródias FC, vamos mandar um Pix diretamente na sua conta bancária pra você apostar com a gente. Quer ganhar esse Pix? Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e aí você clica no primeiro link da descrição, que é o link do Pix. Automaticamente você é redirecionado lá pro nosso suporte e lá você vai ganhar esse Pix pra apostar com a gente. Beleza? Então, espero que vocês gostem dessa nova série. Comentem aqui o que vocês acham desse vídeo, desse primeiro episódio do Rolês FC e vamos pra Brasília comigo pra esse grande rolê Palmeiras e Flamengo na final da Supercopa. Meio dia agora, almocinho maroto aqui pra poder aguentar o resto da tarde. Daqui a pouco partiu o hotel do Palmeiras, hein? Pra pegar a saída do time. depois de almoçar, agora vamos voltar pro hotel. Torcida bem mista aqui, flamenguistas, palmeirenses, aqui na frente do shopping. O clima já vai ficando cada vez mais quente pro jogo, né? Que já acontece daqui a pouco. Cheguei agora aqui no hotel que o Palmeiras tá hospedado, ó. O Palmeiras tá quase pra sair já, falta 20 pras 3. Daqui a pouco vai sair por aqui, olha a porta, viu? E a gente vai tentar pegar aqui. Zeca, volta, 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 E vencendo, não vem sem parar A gente acabou de sair do hotel, do Palmeiras E o estágio está ali já, estágio Mané Garrinche É muito pertinho aqui em Brasília Setor hoteleiro, tudo muito perto E o estágio também vem pertinho Chegando agora aqui no Mané Garrinche Falta uma hora e vinte para o jogo A torcida já chegando, entrando Procurar o meu portão aqui E vamos que vamos que esse jogo vai ser foda Achei a fila aqui, estamos na fila já para entrar Daqui a pouco já estamos ali na Superior Sul Olha como aqui em Brasília é muito perto Muitas coisas no Asa Norte O estágio está aqui, olha o shopping em Brasília Que eu fui almoçar e está muito perto E vamos que vamos Pronto, passei ali o ingresso Já estamos subindo as rampas no Mané Garrinche Vamos ao Superior Sul Vamos agora entrar no Mané Garrinche Nas arquibancadas Música Música We have the world in our sight And I know, together we'll be right Amiga, entrando em campo com conhecimento 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 Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Amiga, entrando em campo com conhecimento Amiga, entrando em campo com conhecimento Palmeiras, 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 Palmeiras. Começa o jogo na Garricha, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras, 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 Palmeiras e Flamengo. Palmeiras do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Muita que o Paris é o melhor Bateu pro Brasil, o Everton Bateu pro gol no meio do caminho O chute do Rafael, o Venga pro gol Dani preferiu a jogada de a curta Que colapso de Gabriel Menino Gol do Palmeiras Final de primeiro tempo, Palmeiras 2 Flamengo 1 em Brasília Intervalo de jogo, você já sabe Aquele momento pra se inscrever no canal Deixar seu like, vencer o estagiário E já vai começar o segundo tempo Daqui a pouquinho Pra Palmeiras 2, Flamengo 1 Na super decisão do Brasil Olha o Everton Ribeiro De novo meteu bola pro Gabriel Saiu na cara do gol Gol Gabriel Pelotipo do Palmeiras Olha o torcedor Olha o torcedor, não quer nem ver Ele não quer nem ver Pelotipo para o Palmeiras Rafael Venga na bola Tocou na esquerda pro Ayrton Lucas Olha o torcedor Lindo 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 Pedro Calcanhar Pro gol Que que é isso Pedro? Calcanhar Movimentação do Veiga Cruzamento perigoso Olha a bala sobrada pro Menino É gol do Palmeiras Gabriel Menino mais uma vez É gol É gol do Palmeiras É gol do Palmeiras É gol do Palmeiras 56 mil pessoas Pra uma renda de 11 milhões 592 mil 774 reais e 70 centavos Venga meu filho Venga Rony Morte, caralho Vamos pra cima, porto Hoje a pinte é mbôia Sai o vencedor Dunque é sem parar Vamos pra cima, porto Hoje a pinte é mbôia Sai o vencedor Dunque é sem parar Vai, 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 vai Vai, vai, vai E o Palmeiras é campeão da Supercopa 2023. E o Palmeiras é campeão! Cerimônia de premiação nesse momento. Os jogadores do Palmeiras recebem suas medalhas. Daqui a pouco vai levantar um troféu aqui no Mané Garrincha. Palmeiras Supercampeão do Brasil. Palmeiras Supercampeão do Brasil. Palmeiras Supercampeão do Brasil. Palmeiras Supercampeão do Brasil. E aí